A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada dia mais segura. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Mulheres de todas raças. Mulheres guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Aquela que ama. Aquela que ensina. Que cuida. Mulher de fé. Que cria. Aquela que ama. Mulher vaidosa. Mulheres simples. De coragem. De estilo. Vocês merecem todos os elogios. Todo respeito. Mas acima de tudo, igualdade. Ame-se em primeiro lugar. Seja a melhor versão de si mesma. Mulher que ganha o mundo com sua coragem. Que traz paixão no olhar. Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis. Mas te vejo e sinto o brilho. Seu sorriso é a arma que acerta o alvo chamado coração. Que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Porque o Dia da Mulher tem que ser todos os dias. Uma homenagem de André Lys Estúdio e Nando Pinheiro a todas as mulheres. Uma homenagem de André Lys Estúdio e Nando Pinheiro a todas as mulheres.